Música Nos últimos três anos, mais de 5 mil municípios com menos de 50 mil habitantes já receberam equipamentos como motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões caçamba. Essas máquinas são usadas para abrir estradas no meio rural, o que garante a mobilidade dessas regiões. Além do escoamento da produção e o acesso a serviços como ambulância e transporte escolar no meio rural brasileiro. De Brasília, Leandro Alarcon.